Boa noite a todos, vamos a mais uma aula para inspetores da Prefeitura de Osasco, tá? Hoje, dia 16 do 7, nós vamos ver este último item que finaliza a parte específica para os inspetores. Aí, a partir do dia 20, 21 e 22, vocês terão a parte de legislação, o término, que é o caderno 4 do MEC, tá? Vamos lá. O item 10, que finaliza a parte específica para os inspetores, inspeção como trabalho planejado. Então, vai estar falando a importância dos inspetores na escola, tá? A compreensão do papel do inspetor escolar exige análise de suas origens, transposições, relações, contradições no processo histórico do contexto brasileiro, social, político e econômico. Então, antes era um mero inspetor escola de abrir, fechar portão, fica lá. Hoje, não. O inspetor tem uma importância essencial dentro da escola. Ele é a porta de entrada, né, das crianças. Entrada, durante ali o almoço, durante as brincadeiras, saída, enfim. A inspeção, né, o inspetor, a função, por excelência, tem a incumbência e os meios legais de verificar se os parâmetros prescritos foram seguidos, como também a competência técnica, ou seja, ele tem que saber aquilo que ele está fazendo, para orientar e aperfeiçoar os mecanismos de funcionamento escolar, conforme as políticas definidas pelo sistema de ensino. Sendo assim, o inspetor escolar torna-se um forte aliado na busca de alternativas de soluções para os problemas gerais enfrentados pela escola. Então, ele tem um papel muito importante dentro da escola. Suas práticas estruturadas e reconhecidas ao longo dos anos determinam as competências necessárias ao seu desempenho. Os princípios de inspeção. Então, sendo o inspetor escolar um agente participativo de comunicação, vai estar na linha de frente, de orientação, de correção, que conduz a uma prática refletida, resultante de um confronto permanente entre a norma da escola e o fazer educacional diário, este deve estar atento aos princípios e valores na sua prática, como tarefa primeira, dando primazia, postura, enquanto profissional da educação. Então, o inspetor, ele é um profissional da educação. Tem um papel muito importante. Tudo que ele vai fazer, precisa estar dentro dos princípios e dos valores corretos para a educação. Então, nessa perspectiva, é destacado alguns dos princípios na prática do inspetor. Vejam, o que o inspetor vai precisar, né, para ser um bom inspetor? O princípio do desenvolvimento pessoal, qualificação profissional e competência técnica. Ou seja, esse inspetor precisa sempre estar tendo curso, capacitação, qualificação. Ou seja, uma formação continuada sobre a sua função. Dois, princípio de planejamento. O inspetor também precisa se planejar, planejar o seu trabalho. O planejamento é a principal ação de todo e qualquer empreendimento, ou seja, da escola. Ele fazer um planejamento ali do trabalho dele dentro da escola. Entrada, a presença dos alunos ali no horário de intervalo, do alimento, tal, 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 da saída, né? Precisa ter um planejamento, uma organização. Três, princípio de liderança. O inspetor é um líder nato, né? Liderar é uma realidade desafiadora ao inspetor, pois há necessidade de uma revisão de papéis, de uma ressignificação de sua ação no sentido de conquistar a autoridade, através do conhecimento de sua contribuição e postura nas escolas. Ou seja, o inspetor, ele é líder, só que ele tem que ser líder com autoridade. Mostrar ali que ele não é o tio e pode fazer o que quer, tá? Ele tem que ter autoridade, ele não pode ser autoritário. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Ah, porque eu tô mandando? Não. Autoridade, confiança, segurança, né? Saber conversar com os alunos, mostrar pra eles onde está errado, tá? Então, tem que ser líder com autoridade. Quatro, o princípio do bom relacionamento com os colegas da SRE, né? O sistema de escolas, no caso de vocês, vocês vão trabalhar só dentro da escola e não na secretaria, né? As relações humanas implicam respeito, consideração com o próximo, tá? Então, no caso, o inspetor não pode ficar dando apelidos nas crianças, dando um mau exemplo, tá? Tem que ter um bom relacionamento com os funcionários, com a direção, com os alunos, com os pais de alunos, etc. Também o princípio da autonomia. Então, o inspetor precisa ter autonomia pra decisões ali na hora, né? Dentro da sua função, não está na sua função, está acima, você leva o caso para o diretor da escola, tá? Então, precisa ter autonomia. Precisa ser flexível, princípio de flexibilidade. Ele precisa ser flexível, né? Buscar sempre o bom senso, sempre uma forma de resolver através do diálogo, da coerência. Sete. Princípio da objetividade. O inspetor precisa ser objetivo, claro nas suas palavras, né? Precisa ser objetivo. Explicar a situação para o aluno, é assim, assim. Para o diretor, é assim, assim. Para o pai, é o inspetor precisa saber sobre o PPP da escola, é sua obrigação, que é a identidade da escola. Ele precisa saber tudo sobre a escola onde ele está trabalhando. Princípio de integração, né? O inspetor tem essa função também de integrar a pessoa, encaminhar a pessoa. O pai chegou, vai encaminhar lá, vai até a secretaria da escola, o aluno, né? Sua sala, enfim. Essa integração entre todos. O inspetor deve ser uma pessoa capaz, preparada, tem que ter uma visão educacional, assim como psicológica. Ele não é um psicólogo, mas ele tem que ter um jogo de cintura aí, como se fosse, né? Precisa ser democrático, né? Ele é um líder, então ele vai cooperar com os colegas, ele vai cooperar com a gestão, com os especialistas, com os professores. Ele vai cooperar no ensino e aprendizagem das crianças, né? Através do quê? A sua integração, o atendimento ao público, aos pais, à comunidade escolar, né? Então, ele tem essa participação, ele tem o poder de intervenção transformadora da prática social, dando conselho para os alunos, mostrando o que é certo e errado, né? Então, é muito importante a imagem, a figura, a função do inspetor. Nove, princípio da cooperação. Então, você faz parte de uma equipe, você precisa estar ajudando em todos os aspectos dentro do seu ambiente. Ah, não é minha função. Não, mas você tem que estar por dentro do que acontece na escola, tá? Então, tem que ter cooperação. Continuando. A ação do inspetor na escola, né? Então, o inspetor, ele está ligado na escola, eu vou estar explicando, tá? Então, ele tem uma das funções, ele fiscaliza, ele observa, ele examina, ele verifica, ele olha, ele vistoria, ele controla, ele vigia. São verbos, né? Funções de inspecionar do inspetor da escola. Ele faz a ronda ali, né? No ambiente da escola, tem uma criança lá atrás, ele vai olhar, né? Alguma coisa suspeita. É, são funções do inspetor. Ele não é guarda, tá? Ele não é agente de portaria, mas ele é o inspetor da escola. Ele deve ter o respeito com os alunos e dar o respeito, né? Os alunos respeitá-lo e ele respeitar os alunos. Deve ter essa interação, esse trabalho coletivo, ok? Ele pode também participar de forma coletiva do currículo. Ele pode participar, por exemplo, de ir nas excursões, participar das festas, participar dos passeios da escola, interagir, ele pode. O currículo, tá? Ele também faz parte, o inspetor também pode fazer parte da elaboração desse currículo. Pode participar das reuniões e saber sobre o currículo da escola também. Ele tem que estar por dentro, né? Ah, como que está? Qual o projeto que a escola desenvolve? Então, ele tem que estar por dentro. Esse mês, eu sei que lá na minha escola, eles estão desenvolvendo o projeto das Olimpíadas, né? Então, estar por dentro do que acontece na escola, o que a escola está desenvolvendo, faz parte também. É um trabalho integrador, faz parte do inspetor também. A tarefa de contribuir para a preparação dos educandos, então, ter essa interação entre os professores, não pode deixar abusar, né? Mas tem que ter essa colaboração, essa participação, tá? O inspetor tem que ter um equilíbrio emocional, tem que ter o bom senso, o objetivo, imparcialidade, criatividade, responsabilidade, organização, o método como ele vai trabalhar, tanto na teoria quanto na prática. Conclusão, a tarefa de construir uma nova escola é trabalho coletivo. E esse trabalho coletivo, gente, o inspetor faz parte, né? Vamos formar cidadãos naquela escola. As crianças estão sendo formadas para serem cidadãos criativos, competentes, versátiles, autônomos, né? Queira ou não, o inspetor vai contribuir, porque ele é considerado como um educador também. Então, o inspetor tem o papel de viabilizar trocas de experiências, informações, é uma responsabilidade muito grande, tá? Então, o inspetor tem que estar vinculado a tudo que acontece no espaço escolar. Tudo bem? E aí, finaliza aí o item 10 sobre a função do inspetor escolar. E aí E aí